A CIDADE NO BRASIL Ei, Júlio! Bem que eu podia bater na porta... Eu estou falando aos gritos, sabe porquê? Porque eu bater à porta, bater à porta, bater à porta... Não mondia, claro! Pois, o barulho era tão, porque, enfim... Desliga o cabo Eu já percebo que o meu pai se não há fresco, mas vamos para o início. Ou seja, quero perceber aqui a sua história. Porque esta arte de trabalhar a madeira não começa com o Júnior na família. Pois não. Isto até começa em tempos muito antigos, já com o meu avô, que me lembro, que ele também era conhecido pelo Júnior Carpinteiro. Ai, então não o avô! Mas ele era carpinteiro. Ele era carpinteiro. Era uma pessoa também muito... Talentosa. Talentosa nessa época. Certo. E depois estive o meu pai também no meio do ramo da marcelaria, construindo também para o Mundo Liário. E também teve a sua própria oficina. Júlio, aprendeu com quem? Eu aprendi juntamente com outro meu irmão, que era mais velho que eu, que já estava na área de Entelhador. E então eu fui seguindo também este espaço. Mas tenho que explicar às pessoas, e a mim também, o que é que é um Entelhador. Porque nós sabemos o que é um carpinteiro, um merceneiro, um Entelhador. Não sei se sabemos muito bem. Então, o merceneiro entretém-se a desenhar o móvel e também na construção do móvel, até à sua fase de acabamento em Brano. Depois, a área do Entelhador. É muito diferente porque é uma área, digamos, mais artística, onde os ordenamentos de mobiliários são inseridos, a parte do Entelhador, onde procura dar muita beleza à peça. Ou seja, o merceneiro fez a peça. A peça está construída, vamos dizer assim, na sua base. O que lhe dá o toque especial é todos os pormenores da decoração que são feitos manualmente pelo Entelhador. É isto? É isto. Está muito bem. Está muito bem. Hoje eu quero pôr mão na massa, aprender a fazer alguma coisa. Quero conhecer as suas peças porque isto tem um valor artístico incalculável. Mas eu queria começar pelo início, que é escolher a madeira. Tem que me levar onde escolhe as madeiras. Com certeza vamos ter ao homem onde eu faço as minhas compras de madeira. E posso dizer que, enfim, é uma grande empresa que temos cá em Passos Ferreira. Ah, na altura temos de trabalhar. Onde é que eu fico agora, Júlio? Olha, a Fátima vai para aqui que já tenho aqui um cabequinho. Então, e uma batinha para mim? Ah, eu vou arranjar uma batinha, com certeza. Eu também já agora quero estar à maneira. Ah, e vai estar. Com licença. Agora não é Júlio. Mestre Júlio. Sou aprendiz, Fátima Lopes. Tenho aqui a minha madeirinha e que me vai ensinar a fazer. Bola, então, se calhar será o mais jovem para começar. Como eu também comecei e os outros meus colegas, acho que desenho aqui uma pequena rosa. Ok. Ok, 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 já percebi. Está bem? Sim, sim, sim. E aqui? Certo? Ai, bonito. Ai, mas olha o meu e o seu. Coitadinho. Está perfeito. Para serviço inicial, acho que vamos ter artista. Não vamos ter artista, mas vamos ter alguém com boa vontade. Isso é erro ou não é isso. Falta cá nesta área. É quem tenha vontade mesmo de fazer estas coisas. Vou contar-vos uma história. Não me sai de memória. Foi para mim uma vitória. Estava de ouvir um bocadinho a trabalhar. Ah, tem aqui o desenho, não é? Tenho aqui o desenho que foi feito para aqui para aplicar aqui na madeira e também pôr cá o desenho e assim eu seguir aqui com um bocadinho a forma do desenho. E dar aqui beleza, claro, agora aqui e transformar isto. Pegámos na maceta para dar, para termos auxílio, para que não dê a cabo da mão que não há necessidade. Bem, sabe o que é que, qual é o mais importante? Estamos numa mesa de cirurgia. O que é, Sil? Eu não sei o quê agora. Passa uma chave 40. Agora não sei o quê. É um bocadinho. Eu tenho um cliente que é um médico de cirurgião. Também me dizia que o meu trabalho é muito parecido com o meu. Claro, mas eu tenho tantos utensílios. Está lá. Então o mestre faça a sua peça que eu faça a minha. Vamos ver qual é que fica melhor. O mestre é daqueles que não tiram o estímulo ao seu pupilo. Nada. Está sempre a incentivar. Está sempre a dizer que isto está a ir bem. Um bocadinho mais aprumadinho. Um bocadinho mais aprumadinho. Eu estou sempre do olho aqui na aluna. O mestre, siga-me cá uma coisa. Esta sua peça não é aquela peça premiada? É, exatamente. Foi lá em 2004. O prémio é que ganhou? Este prémio foi atribuído por um grupo de artistas daqueles afamados dos santeiros de Trofa, onde fazíamos exposições conjuntas. Então esta peça recebeu um título de primeiro classificado. Juntamente o Santo António. Certo. Juntamente com esta pieca, onde ele estava sobreposto. Que foi dourado curiosamente pelo mestre Adolfo. Ah, mas ele está a trabalhar ainda? Está. E nós podemos ir lá e ver essa técnica? Sim, podemos ir. Ah, então não podemos pensar. Então olha, preste-se lá que é para nós irmos lá. Ah, então vamos lá então. Vamos lá. Está aí muito devagar hoje, não percebe? Estou aqui, estou adiantada no serviço de... Espera.